Welcome to the class, bem-vindos à aula. Então, assim, agora vamos acompanhar as novas aulas de inglês de 2021. Então, lembrando que eu vou produzir material para as aulas remotas serem feitas de forma online. Então, entre esses materiais é a aula, que eu vou mostrar hoje, a atividade e esse próprio vídeo, e fazendo a explicação, até uma explicação que tanto serve para o aluno assistir, quanto o pai e a mãe, ou o responsável, que também é responsável pela educação desse aluno e aluna. Em casa, essa atividade remota não é simplesmente a criança ter uma atividade para fazer e fazer sozinha. O ideal é que ela tenha, assim, um acompanhamento de um adulto, até para mediar essa aquisição de conhecimento. Então, em inglês, a gente vai ter esses vídeos, tanto para o grupo A, quanto para o grupo B. Ok? Então, vamos já começar, porque a gente não faz um vídeo muito extenso. Então, assim, no seu... No seu WhatsApp, nesse momento, assim, lembrando, os pais que querem acompanhar online, se não tem um e-mail do Gmail, eu gostaria que providenciassem, tá? Porque, assim, eu gostaria que já, se der tudo certo, semana que vem, a gente já começar a postagem das atividades, da aula e do vídeo, já direto no Google Sala de Aula. Então, não fazendo tanto uso, assim, do WhatsApp. Claro que vão ser postados lá, mas poder agilizar tanto o meu trabalho, quanto essa ajuda dos pais na educação, certo? Então, começamos aqui essa explicação. Essa primeira atividade de começo é uma atividade geral para todos os alunos, do terceiro ao quinto ano, até, que a gente chama de avaliação diagnóstica. Ou seja, a gente vai dar uma verificada em relação a esse conhecimento básico que o aluno já tem que ter e como o aluno do terceiro ano também vai se adaptar a esse vocabulário básico, porque também ele nunca teve aula. Então, essa primeira aula, essas duas aulas, por que eu coloco duas aulas? Porque as aulas de inglês semanais são duas, né? Então, a gente mantém essa mesma quantidade. Então, essa primeira atividade é exatamente igual para todos. A partir de semana que vem, aí a gente já começa a ter atividades específicas para o terceiro, quarto e quinto ano, certo? Então, ali. Lessons 1 and 2, back to school. Então, lições 1 e 2, voltas-aulas. Então, aqui é específico das voltas-aulas. Lembrando que nessa atividade que é a aula, você tem o texto escrito em inglês e tem o texto escrito em português. Assim, eu sei que um aluno nessa faixa etária, ele vai ter dificuldade de entender toda essa frase. Mas a ideia é que ele comece a fazer a relação entre as duas línguas. Então, ele tem curiosidade de saber uma palavra, né? Por exemplo, metade. Aí, ele vai aqui no texto e, com um pouco de sorte, com um pouco de ajuda, ele vai descobrir que metade é half. Então, ele já vai adquirindo o vocabulário. Nós temos... Sempre vai ter alguma ilustraçãozinha, né? Assim, para a atividade... A aula não ficar tão cansativa. Então, assim... Aqui é uma explicação, né? Aqui metade do tempo é na escola, outra metade estudando remotamente, tanto online ou com material impresso. Ainda essa semana, semana que vem, a gente vai ter uma posição mais concreta da prefeitura. A princípio, o modelo é esse, das turmas A e turma B, revezando na escola e revezando nas atividades remotas. Então, a princípio, continua assim, até ter uma resposta na segunda-feira do dia 1º. Se eu não tenho nada, deixa eu ver aqui no meu computador. No dia 1º. Então, no dia 1º, a gente acredita que a prefeitura vai definir, ou um pouco antes, como é que as aulas vão ocorrer ali, pelo menos nos primeiros 15 dias de março. Ok? Então, assim, com a volta às aulas, é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Health, our health, porque o Covid-19 ainda está e vivemos um momento agora bem complicado em Santa Catarina. Certo? Então, a gente vai conhecer algumas coisas do coronavirus, né? Sobre palavras básicas até para nós nos familiarizarmos com essas expressões em inglês, né? Então, o nome do vírus é muito parecido, né? Coronavírus, né? Coronavirus, né? O vírus é chamado de corona porque ele tem, digamos, essa coroa. Então, por isso que ele é essa ideia do corona. Então, nas duas línguas, só lembrando que no português nós temos acento, no vírus, em inglês não há acentuação. Então, por isso até a pronúncia coronavírus é diferente, certo? Então, coronavírus, coronavírus, ok? Também é importante a gente ter alguns cuidados no dia a dia, né? Um deles é o uso do álcool em gel. Então, todas as vezes que num ambiente público você tocar em algo, é importante que você faça essa higienização com o álcool. Lembrando sempre que lavar as mãos com sabonete, sabão, é muito mais eficaz do que o álcool, tá? O álcool é só uma medida paliativa, uma medida imediata para aquela situação. O ideal mesmo é você ir lavar bem as mãos e principalmente se as mãos não tocarem nos orifícios do corpo, principalmente do rosto, né? Nariz, olhos, boca, certo? O álcool em gel, em inglês, hand sanitizer. Então, hand sanitizer, álcool em gel. Na verdade, em português, em inglês, seria o sanitizador da mão, certo? Ele troca o nome, mantém a utilidade e não fala da substância que é o álcool. O importante, né? Como eu já falei, né? O uso de soup. Soup é sabão, né? Então, lavando com sabão é até mais eficaz e mais barato, né? Então, o sabão, soup, sabão. Além disso, o uso de máscaras é uma coisa que já incorporou em 2020 e agora, em 2021, com as voltas às aulas, as crianças também, agora, no ambiente escolar, nos ambientes públicos, estão tendo também essa frequência de uso de máscaras. Importante é evitar ficar mexendo na máscara toda hora, certo? Quanto menos você tocar na máscara, digamos que você vá tocar na máscara, passe o álcool em gel ou lave as mãos, ajeita a máscara e evita esse contato. Porque se você ficar usando, o ideal também é, dependendo da quantidade de tempo que você vai ficar no ambiente, ter duas máscaras e trocar elas na metade do tempo que você vai ficar no local, principalmente quando a máscara já está um pouco úmida, certo? Então, em inglês, mask, máscara. Então, são pequenos cuidados para nós vencermos essa terrível doença, ok? Agora, nós vamos começar os conteúdos especificamente de inglês, né? Então, vamos ver os days of the week em inglês. Os dias da semana em inglês. Da mesma forma que em português, há sete nomes para os dias da semana e a gente vai conhecer. Lembrando, os dias da semana começam, tanto no inglês quanto no português, no domínio. Então, cuidado. Segunda-feira é o primeiro dia de trabalho, o dia de escola, mas é o segundo dia da semana. Então, a semana começa no domingo e vai até o sábado, certo? O final de semana, ele tem o último dia e o primeiro dia da semana. Então, é muito importante que, no vocabulário em inglês, se você confundir em que dia começa a semana, vai atrapalhar você saber o nome de todos, ok? Então, ali, days of the week, esse off aqui, que a gente quer falar em português, o off, esse som de off, é porque tem dois Fs e é quando a gente está falando de algo desligado, né? O off do D, dias da semana, né? O da semana aqui, o off, a gente fala com som de V, off. Ok? E aí, vamos ver aqui, né? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, é importante lembrar, durante as aulas eu tenho conversado sobre os dias da semana, contando a historicidade, né? Os dias da semana, grande parte deles vem da mitologia nórdica, a mitologia dos deuses, Tóra, Odin, Locke, norte da Europa, noroeste, se eu não estou enganado, ali na região da Suécia, Dinamarca, Finlândia, mais ou menos essa região, um pouco próximo da Alemanha, e esses dias são em homenagem, alguns desses dias são em homenagem a esses deuses, outros em relação ao sol, por exemplo, Sunday, em relação à lua, Monday, ou em relação a Saturno, o deus, aqui não é uma homenagem ao pão, planeta Saturno, e sim ao deus Saturno, da mitologia romana, e os outros aqui são da mitologia nórdica. É uma história interessante, se você como aluno, ou como pai, ou como mãe, ou responsável, quiser pesquisar, vai achar uma coisa bem interessante para ajudar o seu filho a aprender esse assunto, ok? Além dos dias da semana, é importante a gente ter as formas de cumprimentar, essas formas de cumprimentar, é importante salientar que hoje eu vou ensinar o cumprimentar falando, né? O cumprimentar hoje se evita bastante o contato entre as pessoas, o mínimo possível, então, o educado hoje é não tocar nas pessoas, então, evitar esse toque ao máximo, mas o cumprimentar falando, desde que tem distanciamento, não há nenhum problema. Então, quando a gente cumprimenta, existem duas maneiras de cumprimentar, certo? Tem aquele cumprimento que nós fazemos com as pessoas que a gente tem intimidade, que nós gostamos, que nós temos simpatia, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, e tem aquelas pessoas mais, que a gente não tem tanta intimidade. Quando são essas pessoas que a gente não tem muita intimidade, nós falamos que são, é um uso formal, né? Onde a gente fica mais sério para falar. Quando a gente tem intimidade, a gente faz o uso informal, né? Então, em inglês, informal way, a maneira informal. Então, no inglês, existe os cumprimentos informais e os cumprimentos formais. É importante que o aluno saiba que determinado cumprimento encaixa melhor numa situação formal e o determinado outro cumprimento uma linguagem mais informal. Então, é importante fazer essa diferenciação porque evita constrangimento, né? Às vezes, você está numa situação formal e demonstra muita intimidade com a pessoa, né? A intimidade é uma coisa que é conquistada, né? Os nossos amigos conquistam a intimidade. Então, a palavra cumprimentos em inglês é greetings. Greetings. Gostaria que percebesse que nós não falamos esse som de G, certo? Então, é greetings. Não tem esse som. O brasileiro que vai aprender inglês normalmente fala greetings e ele bota esse som final que não existe e vai atrapalhar um pouco a pronúncia. Então, informal greetings, os cumprimentos informais. Então, aqui, English, português. Então, o primeiro, mais comum, hi. Hi. Oi. Aí, temos também Hey, que é o nosso Ei. What's up? What's up? What's up? Esse aqui é o mais rápido possível você falando, que seria um equivalente nosso ao E aí? Certo? Holdi seria o Olá. Who are ya? Como você está? What's new? O que há de novo? What's going up? O que se passa? O que está acontecendo? Who is it going? Como vão as coisas? How is everything? Como estão as coisas? How's life? Como vai a vida? Long time no see. Há quanto tempo? Então, são cumprimentos. Então, o ideal é que o aluno vá treinando esses cumprimentos. Os mais comuns, né? São mais usados, mas quando a gente vai se tornando um falante da língua inglesa, é importante você ter um repertório. Então, um dia cumprimenta de um jeito, outro dia cumprimenta de outro, né? É importante fazer isso. Também tem situações mais formais, onde nós temos que manter um pouco mais de respeito pelas pessoas. Então, a maneira de cumprimentar já vai ser a nossa entrada ou saída de um ambiente onde a gente vai estar adequado ao comportamento ali. E a gente chama esses cumprimentos de formal greetings, os cumprimentos formais. Nós temos, então, o in English e português. Eu ia falar português, que seria a pronúncia. O nome em inglês da língua portuguesa. Então, temos o hello, o olá, o are you, como você está, os cumprimentos que são em relação ao momento do dia. Então, temos good morning, para ser falado de manhã, good afternoon, para falar à tarde, good evening, que nós não temos uma tradução muito precisa para o português. eu costumo traduzir como boa tardinha, que é basicamente o final da tarde e o começo da noite. E o good night, o cumprimento da noite, especificamente, mas principalmente quando está se despedindo. Temos também what are you doing, what are you doing, o que você está fazendo. It's nice to meet you, é um prazer conhecer você. Good to see you, bom te ver. It's a pleasure to meet you, é um prazer te conhecer. How do you do, como é que vai? E esse cumprimento, depois que você conhece alguém, nice to meet you. Então, prazer em conhecê-lo, prazer em te conhecer. Essa é outra tradução possível. Pra finalizar a nossa aula, nós vamos conhecer as palavras mágicas. Por que palavras mágicas? Magic words. Magic words são palavras que ajudam as coisas acontecerem com mais tranquilidade, com mais educação. Então, às vezes você está num lugar e a pessoa passa por você, empurra você sem querer e não pede desculpa. Então, se ele pedisse desculpa, é uma palavra mágica, uma palavra que eu vou ouvir e vou dizer, ah, tudo bem, a pessoa me empurrou sem querer e está pedindo desculpa. Então, são palavras que a gente tem que exercitar pra nos tornarmos boas pessoas. Então, o quanto somos educados e temos carinho. quando a gente usa as magic words, a gente está mostrando que temos carinho pelas pessoas. Então, a gente vai ver quatro delas e aí só para as mais básicas, né? please, por favor, por favor, eu sinto muito, excuse me, com licença, may I, posso. Esse may I, é quando você quer pegar alguma coisa, quando você precisa sair, é como se você está pedindo uma autorização ali, né? Você não precisa nem estender muito a frase, né? Você está um estojo ali, pegou uma caneta, da pessoa, may I, aí posso, né? Ok. Então, assim, por hoje é só, estude bastante e quando achar que está pronta, eu peço que resolve essa atividade remota. Então, a atividade remota, ela está nesse link, tá? Você pode copiar o link, botar no navegador, você pode clicar aqui, ó, percebe, ó, cliquei, ele está me dando o link, eu vou ali, clico e eu tenho a atividade, certo? Essa atividade, deixa eu só aqui, essa atividade é uma atividade que tem que ser feita após ver o vídeo, após estudar a aula, aqui, na atividade, deixa eu só fazer uma coisinha, agora sim, beleza, ah, tá, entende, o que eu estou fazendo de errado? aqui, é porque eu não estava, a atividade estava fechada, aí eu estou abrindo ela para mim poder fazer, beleza, e aí vai abrir aqui, eu gostaria que você clicasse em qual turma você está fazendo, lembrando que os alunos remotos, eles vão ser atendidos pela prefeitura, certo? Então, assim, vai ter um professor de inglês contratado pela prefeitura para atender esses alunos remotos, eu não vejo nenhum problema de aluno remoto, está fazendo as atividades, porque, acredito que essa situação de atividade remota, e atividade só fazendo em casa, não vai se estender até o final do ano, então, uma hora vai ter que voltar para a escola, então, pelo menos, para o aluno estar acompanhando os assuntos que estão sendo apresentados para os seus colegas, certo? Escrever o nome completo, e aí você vai ter atividades, você vai ter a palavra aqui, ver qual é a resposta, aqui também, uma atividade aqui de entendimento do que está escrito, os dias da semana que a gente viu, outras sobre os dias, os cumprimentos, então, uma tradução, outra atividade, é uma atividade que ela não é demorada, mas também não deve ser feita com muita pressa, então, é importante, assim, se você, o aluno ou a família está vendo que está só chute, peça para ele parar, ver o vídeo de novo, ler de novo a atividade, não há problema dele ficar consultando o material didático, o impresso ou não sobre esse assunto, né, o ideal é que ele tente fazer sem fazer a consulta, mas em algumas situações é necessário a consulta até porque a atividade aqui não é o objetivo da atividade à questão de nota, é a questão de exercitar aquilo que está sendo aprendido, terminando tudo, você vai apertar aqui em submit, que seria enviar, e eu vou receber todas as respostas, a hora que o aluno fez, o dia que ele fez, as respostas, as respostas que toda a turma respondeu, muito cuidado, muita gente clica aqui, não clique aqui, porque isso aqui é para mim, como a pessoa que fez esse questionário aqui, poder abrir ele e arrumar um erro, por exemplo, então, isso aqui não interessa para vocês que estão fazendo atividade, isso é alguma coisa para mim, é como se fosse o técnico de informática, essa parte aqui é um lugar que só, não precisa pedir autorização, porque não vou autorizar qualquer outra pessoa a mexer, porque é minha responsabilidade fazer isso, então, tudo que tiver para responder é desse lado aqui, clicou aqui, recebeu, encerrou, certo? Deixa eu só fechar, não vou enviar, só aqui, arrumar um pouquinho, beleza, então, assim, a gente está finalizando aqui, deixa eu só, então, a gente está finalizando, espero que esse vídeo tenha ajudado bastante, para quem é novo no canal, peço que se inscreva, coloque no sininho ali para ter a atualização dos vídeos, curta, se você achou que o trabalho foi bem feito, e a gente se vê na próxima semana. Good to see you. Good to see you. See you later. good to see you later. Tchau.